Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha de Kisleve aqui no canal do Zang Então na última parte a gente pegou aqui a plataforma congelada, o avó está acabando no começo do vídeo já E eu tinha perdido a Katarina, então eu decidi dar uma leve olhada para ver o que aconteceu ali para eu perder a Katarina E acabou que foi numa hora que eu desliguei o HUD, que é essas informações em volta da tela Para vocês verem melhor a batalha e ela acabou morrendo nesse exato momento Então eu só rejoguei aquela batalha mesmo, que foi a última coisa que eu tinha feito, só para evitar que ela morresse Então não mudou nada, era mesmo uma batalha, só para ela não começar morta no começo da campanha Que ia ser bem-vindo, não é bem morta, ela ia ficar ferida por muito tempo Bom, eu vou começar a trazer o nosso carinha Nestor aqui para colonizar ali a outra região Porque eu realmente preciso pegar as duas Para a corrupção descer bem rápido Eu ainda estou tomando menos de 16 da corrupção, daqui a pouco a gente vai conseguir estabilizar isso aí Aqui eu vou melhorar a Fort Jacobo para construir essa toa da fronteira aqui Para aumentar o crescimento de movimento nosso e diminuir os inimigos Na verdade vai só reduzir os inimigos mesmo, 40% para região e menos 40% para regiões adjacentes Que aí vai atrapalhar os orcs que estão aqui na montanha, caso eles invadam aqui nossa província Aqui eu também quero construir essas estradas para pegar essa cavalaria aqui, a rota de Bogasgrado Lanceiros Alados Vai ser bem interessante ter essa cavalaria para a gente Então eu acho que eu vou ter que me livrar dessa construção aqui Depois eu posso até pôr de novo, aqui eu vou ter que ter um slot para a toa da fronteira E outro para a estrada, né? E eu não quero tirar esse aqui porque eu preciso de crescimento Para melhorar a Kislev o mais rápido possível Então eu vou tirar esse aqui Eu deixo para recrutar a infantaria aqui na parte de cima mesmo Que já tem nível 2, ali estava nível 1 E depois eu construo de novo em Kislev Quando eu tiver slot sobrando Então não dá para melhorar mais nada Ainda não vou conseguir pegar meu acordo comercial com o Império de novo, né? Preciso pegar aquele acampamento de volta para eles Então vamos só passar o túnel Muito antes da sua própria fundação As pessoas encontraram que quem comandava Kislev Eram clãs anciões de Gospodaros Um grande e poderoso grupo de nômades Das montanhas a leste E descendentes dos Sityans Que eu não sei quem é dos Sityans Eles viviam, bebiam e amavam e morriam Como seus antepassados antes dele Viveram suas vidas em relativa paz Sobre essas montanhas Tudo isso mudou no dia que o caos começou a fluir como água Dentro das suas terras frias No extremo norte E inimigos Vis e inúmeras criaturas De todos os tipos começaram a perseguir e matar os seus povos Os poderosos Gospodaros e seus antigos irmãos e vizinhos Os Hang e Kurgans Lutaram contra os desejos dos deuses do escuro Nestor, acho que agora só alcança o acampamento aqui Então vamos lá recuperar Como já disse, não vai deixar a gente botar muralha aqui Mas a gente precisa Pelo menos deixar as cidades sob nosso domínio Até porque que agora ficou negativo Estava positivo o negócio Não entendi Vamos construir aqui a cidade Tá positivo Se eu tirar a Katarina daqui Eu vou ter uma rebelião logo logo Mas se eu deixar ela aqui no acampamento de X-Level A gente pode ganhar experiência brigando com os Homens Fera Então acho que é isso que eu vou ter que fazer Então vamos começar com o negócio de Maculada Que é melhor Vamos ver, eu chego lá em Dois turnos Só que meu exército tá bem machucado Ele tá sempre parando bem devagar Aqui vai ter rebelião em nove Se eu não sair daqui Bom Se eu vir pra cá Quantos turnos pra ter rebelião? Dois A tampa aqui do lado de fora Vamos tentar chegar lá a tempo Pra lutar Tá, agora Aqui Também tem esse negócio aqui pra construir Que seria muito interessante ter A manutenção dos espadachins Fora que ia aumentar a minha renda de comércio Mas vamos primeiro pegar aqui os Os carro avalaria que eu preciso Também vai aumentar nosso movimento de campanha Então fica mais fácil a gente andar por aqui Passa o turno De novo Assim que a gente estabilizar essa província aqui A gente vai lá pra região de Eingrade Pegar as cidades que eles perderam Então pode demorar um pouquinho Enquanto isso a gente deixa o Norse Se eu acabar batendo neles Então Terminei lá na parte que eles estavam resistindo Aos desejos dos deuses escuros Porque nenhum humano são Conseguiria Não estaria disposto a desistir da sua alma Para a perdição Mas Tal inimigo Não poderia ser facilmente derrotado E Com o tempo Um por um Dos seus vizinhos Foram subjugados E escravizados Pacto de não agressão Não aceita Eingrade Daqui a pouco eu vou aí guerrear com você Você declara guerra civil E espera que fique de boa Então eles foram escravizados E Subjugados A sua adoração Embora seus irmãos eram poderosos E Ferozes Eles Faltavam O Poder O desejo de poder Que os Gospadaros Tinham para lutar E Já passou o solturno Rebelião eminente Já está aqui apitando Eu vou deixar aqui A catarina aqui perto Se tiver sofrido a tensão Ainda Vai ser uma batalha tensa Contra a homensfera Mas é o que dá para fazer Possivelmente eles vão até Querer emboscar a catarina Vou fazer o seguinte Vou botar o nestor aqui Porque eu não consigo tirar você da cidade Meu querido Não estou entendendo também Mas ok Vem para cá Acabar para o lado de fora Porque aí você consegue se recuperar Catarina entra aqui Aí não vai ter rebelião Então é esse turno Ela pode continuar se recuperando Nesses lugares que você começa a campanha Perto das regiões do caos É bem complicado No começo da campanha E aqui a gente está correndo Contra o relógio Porque a invasão do caos Vai acontecer no turno 100 Se tudo der certo E nada bugar no caminho Então a gente tem que correr Para fortificar as regiões Agora a gente pode fazer Acordo com o Império de novo Que a gente tem o porto Beleza Nossa grana vai subir um pouquinho agora E assim os gospodários Continuaram lutando Acreditando na divinidade De seus deuses E solicitando a ajuda deles Contra seus inimigos Os grandes deuses O maior dos deuses deles O Ursen Deus dos ursos e da força Ajudou seu povo Nessa hora de necessidade Mas até mesmo Sua força divina E seu desejo Por armas Se provou insuficiente E devagar Mas certamente Os gospodários Estavam desesperados Inverno perfurante Foi destruída Agora me pergunto Se foi por Eringrad Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Eringrad ganhou Contra Inverno perfurante Mas o Ulfric Também está em guerra Com o Eringrad Então eu espero Que o Ulfric Consiga resolver a treta A gente ainda vai ter que Passar pelos scaven Para chegar em Eringrad Então não vai ser Uma luta tão legal Porque é fossa infernal Vai ser difícil de pegar É preciso pegar morteiros Para isso Eu vou até colocar o Nestor Aqui para trás Porque possivelmente A quem buscada Vai querer atacar ele Se ele ficar muito perto Da cidade E aqui ele vai recuperar Mais rápido Vamos deixar ele aí mesmo Tem rebelião De qualquer jeito O que eu tenho aqui Eu consigo brigar Contra eles Quase já a gente Construiu aí Nossa Bagação Eu queria ver depois O que tem aqui Nessa região Mas eu preciso Poderar para nível 3 Aqui Para eu poder pegar Os heróis Para explorar Para minhas regiões Preciso de 2 Crescimento Falta 7 turnos Ainda Não tem nada Que dá crescimento Aqui Como decreto Isso aqui aumenta a renda Interessante É interessante ter no futuro Mas Por enquanto Não vai dar Vamos passar o turno Possivelmente Quando a gente Começar a brigar Com essas facções De Norsk Eles já vão estar Bem fortes Então Vai ser várias Batalhas intensas A gente Vou querer limpar Essa região De Norsk Para chegar Na região Dos elfos negros Então Um grande espírito Chamado Da Viúva Anciã Que esleve Ou simplesmente A terra Suspirou Para o Xamã Dos gospodaros O espírito Prometeu A ele Grande poder Se ele Jurasse Levar Seu povo Para o oeste É Diante Indo Para uma Região Distante Um reino Congelado Onde o Espírito Estava Preso Pelo Desejo Dos Deus Do escuro O Xamã Desesperado Para ajudar Seu povo Imediatamente Concordou Com Esse Essa oferta Dada Pelo Poderoso E Ancião Espírito Que Parecia Ser O Poder Do Inverno Em Pessoa Mesmo Assim A rebelião Vinha Para cima Da gente Aqui Atrás Isso Porque Eu até Recuei Para evitar Dele Vem Para cima Mas Vamos Botar Um Nestor Aqui Perto Vou Atacar Com a Katarim Para a gente Não precisar Nem Lutar Mas Provavelmente Vamos ver É Não vou Precisar Lutar Nossa Ainda Assim Eu perdi Uma unidade Brincadeira Só Menos Unidades De Projeto Conseguiriam Matar Esse Escudo Mágico O escudo Foi encantado Por um Mago Abençoado Por um Sacerdote Para confirmar Proteção Ao usuário Espada Do Signo Dourada Espada Dourada Concejo Ao usuário O Pressentimento E Agilidade De Batalha Que Nenhum Mortal Deveria Ter Volta Para Cá Katarim Você Fica Aqui Você Acelera A Corrupção A Cair Agora A Botar Aqui Amada De Kis Lave Vai Afetar Os Heredas Alcã Dando Um Bônus De Liderança Para Eles Com Duração Constante Então Agora Tem Um Slot Livre Vai Demorar 4 Turnos Para Recrutar Esse Cara Aqui Possivelmente É o Tempo Que Eu Ficar Aqui Para Estabilizar Essa Ordem Pública Eu Vou Até Fazer O Seguinte Na Real Eu Vou Aumentar O Exército Aqui Do Nestor E Vou Deixar Ele Cuidando Para mim Dessa Região Porque Assim Eu Não Vou Ficar Perder Muito Tempo Aqui Recrutar Isso Isso Pega Mais Um Desse Mais Um Desse Acho Que Já Está Suficiente Para Lutar Contra Os Pequenos Exércitos De Hemisféria Que Vão Ficar Surgindo De Tempos Em Tempos Aí Enquanto O Nestor Vai Ganhar Vários Atributos Bons Para Contro A Ordem Pública Porque Quando Você Fica Numa Região Com Ordem Pública Baixa Você Ganha Atributos Bons Negativos Com A Com O Guia Desse Espírito Ancião O Xamã Rapidamente Masterizou O Seu Novo E Típicos Deuses Poder E Usou Para E Usou Eles Para Juntar O Que Ela Precisava Para Completar Sua Promessa Com Poder Com Poder E Sua Poderosa Magia Ela Se Juntou A Os Gospodar O Clã Dos Gospodar Num Único Grande Povo Unificado E Colocou A Si Mesmas Sobre Eles Como Uma Primeira Canquim Conhecida Agora E Para Sempre Como Miska A Massacradora Alguma coisa assim Opa Pau Dei Segredo Desculpa Conseguir Esse Porto Aqui Não Tem Dinheiro Para Nem Preciso Conseguir Agora Então Focar No Recrutamento Eu Vou Precisar De Bastante Gente Para Brigar Contra Essa Galera Pegar Mais Arqueiro Acho Que Ser Bom Os Arqueiros Iam Cuidar Praticamente De Tudo Para Minha Eu Quero Deixar Só Cavalaria Nesse Exército Depois Mas Por Enquanto Tem Que Ser Só Arqueiro Mas Tem Corpo A Corpo Perfurante Até Se eu Preciso Mandar Para Brigar Acho Que É Melhor Então Eu Já Tenho Dois Do Outro Vou Pegar Dois Desse Porque Se eu Preciso Que Os Arqueiros Vam Corpo A Corpo Eu Já Mando Ele Eu Estou De De Eu Estou Esperando Você Recrutar Esse Cara E Não Vou Ficar Uma Vida Então Fico Espero Do Lado De Fora Vamos Deixar A Rebelião Vim A A A A A A Fica Acampado Nesse Tor Para Recuperar Se Exército Também A 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 Renda Que Está Os Vamos Gastar Mais Mil Para Melhor A Estrada Por Nível 3 Na Real A 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 Com Seu Povo Unido E Determinado Uma Grande Horda De Cavaleiriços Corriam Através Agora De Sua Terra Natal Que Estava Ferida Cavalgando Sobre Os Mais Difícils Terrenos Para Escapar Da Escuridão Que Havinha Vindo Para Consumir A todos. Depois de muitos longos anos e derramamento de sangue e sacrifício através das montanhas, essa guerra agora dirigida pelo povo dos gospodaros finalmente chegou na região das montanhas de fronteira do mundo, que é meio que essa região que a gente está colonizando agora. A última barreira que protege seu povo de seu destino. Uma vez a Khan Queen Miska chegou até o outro lado. Lá, com o olho aberto, ela encontrou uma vasta planície de coberta de neve pulsando um gelo místico de poder. Ela imediatamente colapsou no chão e chorou lágrimas de gelo congelada, porque ela sabia que a procura por seu povo e salvação estava finalmente acabada. Ok, com isso a gente encerra a primeira parte da história de Kisleve. Agora, Catarin, você vai vir pra cá. Agora, quem assume a defesa aqui da cidade é o próprio Nestor. O Nestor, cuide bem da nossa cidade aí, porque depois a gente vai voltar. Catarin, agora você vai recrutar aí o carinha que está faltando no seu exército e a gente vai zarpar daqui. Finalmente. Sei que já perdi bastante tempo aqui sem guerra, mas não dá pra fazer as coisas com pressa nessa região aqui. Ainda mais se eu quiser manter. Tem um exército de Skaven se aproximando aqui também, a região de Praga não está muito bem guarnecida. Então, acho que eu não vou conseguir nem esperar terminar de recrutar aqui esse carinha. Vou ter que só vir e recrutar um qualquer. Pode ser esse aqui. Não vai ser tão bom quanto esse que a gente atifantaria, mas ainda assim serve. Se você ficar aí dentro, não vai pra fazer as coisas mais rápidas. Então, tanto faz. Lembrando que se você é novo aqui no canal, às vezes os vídeos atrasam, porque é meio corrido. Eu estou fazendo faculdade e não tenho tanto tempo assim pra gravar quanto eu tinha antes. E a minha internet também não é das melhores pra dar um upload. Eu só tenho 0,5 MB de upload. Então, eu demoro 12 horas ou mais pra subir um vídeo de uma hora aqui pra vocês. Então, às vezes pode acontecer de atrasar o vídeo mesmo. Então, não estranhe se não tiver vídeo no dia. Atrasa um dia, às vezes é normal. Já aconteceu de atrasar dois, mas mais que isso, acho que nunca chegamos ainda. Às vezes eu até deixo enviando de madrugada e eu acordo com a boa força e aí tem que começar a enviar da onde parou. E às vezes nem foi tanto assim. Meio que a cada 3, 2 horas vai 10% de vídeo ou alguma coisa assim. Sei lá. Mais ou menos. Tá, vai ter rebelião ali. Esses skavens aqui a gente vai agora entregar aqui em Prague. Não vejam se eles vão querer me fazer cerco mesmo. Praticamente só tem skaven escravo no exército deles. Para as províncias! Se eu voltar a cobrar tributo, nem sobe tanto assim minha renda. Mas se eu conseguir esse aqui vai subir 250, então vale a pena gastar esse dinheiro. Passo o turno de novo. Vamos ver se esses skavens vão ter coragem de atacar a gente mesmo. Se não, eu já vou marchar aqui para o Forte Ostrowski e fortificar ele também. Por algum motivo a minha orange ficou offline aqui. Nem sabia que a minha orange estava aberta, mas... Depois a gente ainda vai ter que descer ali no império para ajudar eles a lidar com esse Forte de Bronze. Não, vamos ver se. Obrigado. Os que estão procurando meu conselho. Os que estão procurando meu conselho. Eles são vizinhos dos anões. Eu nem vou lutar esse aqui, não preciso. Lutar e não lutar é a mesma coisa. Olha o tanto de umidade que eu perdi nisso aqui, que absurdo. Essa batalha automática é muito quebrada. Amuleto de obsidiana. Dizem que esse amuleto preto com piche contém um gênio confinado, que desviará magias inimigas. Bolsos de munição impermeáveis. As tropas do estado têm que lutar em uma variedade de situações e devem depender de seus equipamentos. Mesmo nas condições mais severas do campo de batalha. Munição mais 10% e qualidade de infantaria de projéteis. Ok. Vamos pesquisar agora mais liderança para as infantarias. O mestre melhora mais a... Aguação. Põe... Mantém a linha. Para recuperar esse negócio aqui meio sem passar. Pelo menos a corrupção continua descendo. O problema é... Você ficar atrapanhando toda hora. Nesse nível, perder de unidade, fica difícil manter as unidades. Para onde que foi aqueles verdes? Que eu esqueci de desacelerar na vez deles. Ahn... Aqui não está falando nada. Segundo o... A missão ele está falando que ele está por aqui, por cima. Uma guardação deles tem o que? Não tem nenhuma unidade muito forte. Só tem uma abominação do fosso infernal e outros voedores. E dois monge da praga. O resto eu até consigo brigar. Eu acho que seria muito bom me livrar da fossa infernal. Mas primeiro, como eu disse, eu vou vir aqui. Vou até fazer uma emboscada, vai que esses skamen decidem se aproximar. Eu acho que não vai dar certo manter essa região aqui não, gente. Clima inadequado é quase impossível de conseguir manter um lugar desse. Eu vou meio que só ficar perdendo tempo aqui. Tempo que eu poderia estar fortificando outras regiões para lutar contra o caos. E aqui eu não vou nem conseguir botar muro. E aqui em Ingrid eu vou conseguir pegar outro porto, né? Então eu não preciso desse porto aqui daqui ao momento de Kislev. Então eu acho que eu não vou ficar com essa região não, ué. Eu vou deixar aí a galera derrubar tudo. Porque não dá para manter isso aqui. Se fosse pelo menos clima desagradável, tipo igual a montanha aqui, aí é super tranquilo. Mas aqui é horrível as penalidades. Demora para construir tudo, a reposição ficou horrível. Não dá para controlar o tanto de rebelião que você tem que lutar. Enfim. Minha renda está em 80 agora. Preciso urgente dar um jeito de crescer ela. Provavelmente vai ser com lutas. Porque eu não consigo construir mais nada de exército. Então vou ter que dar uma segurada aí. Vamos ver se minha rebelião ou minha emboscada vai dar certo aqui. Depois da invasão do caos quem sabe eu não pegue ali a região do... E aí vai estar mais calmo a situação. O que eu preciso fazer mesmo aqui é unificar aqui a Kislev-Korengraia de novo. Fortificar todas as minhas cidades. E ficar segurando a Norska da esquerda e o caos da direita. Então não dá para ficar cuidando dessas cidades aqui com clima desagradável. A dos elfos negros como eu já disse eu até consigo colonizar porque lá é clima de congelado né. Não quero aliança. Então eu consigo ficar lá de boa porque é clima adequado. Então eu até vou lá depois quando eu me defender aqui na invasão do caos. Mas clima desagradável ou clima inadequado é complicado. A rebelião, tudo bem. Kislev teve ladrões noturnos e uns relatos de depósitos saqueados durante a noite. Vários guardas estão desaparecidos. Evidências apontam que os homens ratos estão envolvidos nos roubos noturnos. Tá, é. O que aconteceu em Kislev? A gente perdeu o crescimento nisso. A gente vai vir aqui para Forte Ostrowski. Os cavem vieram aqui para pegar essa ruína aqui, certeza. Eu vou resolver e espero não perder meu exército inteiro de novo. Ah que bom. Ok, vamos ocupar aqui. Duplo aqui um rito aí, acho que eu já tinha até liberado esse Tá, vamos consertar isso aqui, isso aqui também, porque vai dar um recurso para a gente comercializar aí Aumentando a nossa renda Tá, agora a gente tem aqui, grande intrigadora, mestre tático Reino da reina de gelo, boiaras leais É só pegar mestre tático, que aumenta o alcance de movimento dela e essa chance dela vai conseguir fazer emboscada, que vai ser muito útil Ok, mestre, você vem pra praga aqui, daqui a pouco a gente vai ali brigar com os escapismos de fossa infernal E ficando dentro da cidade você dá até uma redução aí na manutenção das unidades Já era até pra eu estar construindo um muro aqui nas fronteiras, né Voxgrad aqui ainda não dá Mas construindo o muro antes do turno 100 já tá valendo Eu ainda vou pegar o Forte Stragove antes de atacar a fossa infernal Aqui é onde os scaven estão, eu só queria bater esse exército aqui deles antes de brigar com eles Por isso que ia ser um adianto eliminar tudo isso de unidade que eles têm E aí E aí Quando eu chegar nesses esquemes eu vou desacelerar pra ver o que eles vão fazer, só pra eu ficar ligado Pra eu chegar nesses esquemes eu vou desacelerar pra ver o que eles vão fazer, só pra eu ficar ligado Eles estão no Forte Stragove mesmo Eles não vêm brigar comigo, é sério isso Então tá bom né Quantos tours eu resisto aqui? Pode pegar a cidade aí meu querido, esses aí são imortais, fica à vontade Quantos tours vão resistir a esse cerco aqui? Quatro O que vocês tem no seu exército aqui? Vamos atacar pra descobrir Esquemes escravos, esquemes escravos, esquemes escravos, esquemes escravos e esquemes escravos Vou lutar com vocês agora então Não vou nem esperar Vai dar bastante dinheiro aí, tudo isso de rato Começamos com 22 leitos de magia, acho que dá pra tentar pegar um pouco mais Tudo der certo Beleza, peguei dois a mais Bom, primeira certeza que não é muito grande O maior meu está nos reforços Então eu já quero começar a provocar eles com um monte de arqueiro aqui porque eles não tem arqueiro O que é bem raro pra um exército de esquemes, não sei porque que eles não tem Então vamos abusar disso e começar a acertar eles assim que começar a batalha já Vamos vocês vêm pra cá Na verdade minha cavalaria é arqueiro, eu vou até mandar eles atacar ali os reforços deles Minha cavalaria é de choque sim, eu vou atacar eles aqui Os pingardeiros aqui atrás dos lanceiros aqui, catarim atrás dos lanceiros também Montantes e meus do Guiasca vão ficar aqui na lateral dos pingardeiros ao proteger eles E vocês aqui na frente da catarim pra reforçar a linha dos lanceiros Comece a acertar aqui, aqui Você, aqui, esquemes escravos, você e formação de lança Esquemes escravos é tipo a infantaria mais fraca dos scavens Então é meio, sei lá, você montar um exército só deles não é muito gênio Sem contar que eles vão poder ficar invocando rata aqui, né, então É melhor até recuar mais assim com a catarim aqui, porque provavelmente eles vão ficar invocando Perto do morteiro Vamos ver a catarim aqui no seu novo corcel Vocês não tinham visto ela no cavalo ainda, porque eu peguei no final da batalha que eu rejoguei, né Mas lá vem eles Na verdade, nossos arqueiros correndo e os guias atrás deles Ah, gente, vocês não vão ser pego aí, né, vocês estão de brincadeira comigo Se esconde aqui vocês Catarim Tempestade de gelo ali no meio deles Cavalaria Na hora de brilhar Aparentemente eles não estão conseguindo invocar nem um rato Vamos mandar nossos montanhas aqui brigar com o nome general deles A batalha deles é um pouquinho forte Catarim A cavalaria chegou com tudo aqui atrás deles Agora acabou Pelo menos para o primeiro exército deles Vocês já podem me dar uma revestida aqui na C0 da lateral aqui Expulsa eles de volta para o buraco que eles vieram A gente não recua em cima da linha que vocês vão ficar presos aí Eu já vi que tem que vencer isso e não é legal É só o general deles morrer aqui agora que acabou Meus arqueiros estão presos aqui Sai daí, gente Cavalaria investido aqui Que isso, morteiro pode virar para cá Muitas unidades estão voltando aqui Mandar meus coçaros para cima dessas unidades aqui Que isso, desistiram da investida? Tem um cavalo preso lá atrás só É quando fica um cavalo preso A investida inteira está capaz Segura aí meus cavalos então Vocês podem perseguir esse profeta cinza aí Como eu disse, eles recuaram para cima da linha e ficaram presos Então vem para cá Vem para cá Vem para cá Vocês não sabem usar modos caramuça Cavalaria persegue eles queêm escravos ali Vocês voltam para cá Montantes vira para cá Vocês para cá também Espingardeiros E meus outros arqueiros Vocês aqui Vão virar agora para o outro grupo O senhor inimigo está ferido Maticamos aí o senhor da facção deles Esse aqui provavelmente não vão voltar não Só faz informação aqui Catarinha Eu preciso que você jogue uma tempestade de gelo aqui no meio deles Que eles estão vindo Aí você já pode machucar bastante eles Quanto esperamos Tá, não deu para soltar ali, então solta aqui Acabar a munição da galera Vem para cá, para cá Cavalaria Vamos dar uma investida aqui nessas ratalhadas Deu uma investida, retorna Os montantes vão ali fazer um massacre Os montantes, por a gente estar jogando com moda de Steel Fate Eles vão conseguir matar várias unidades sem muita preocupação Porque como eu já disse As unidades de elite viram realmente elites desse mod Só que aqui está todo mundo correndo Ninguém vai querer brigar com eles Vocês flanqueiem aqui Vocês flanqueiem aqui Aqui Vocês vêm para cá Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Até que a tarinha vem um pouco para cima lá Antiga de vento aqui no meio deles Os montantes estão aqui, botando todo mundo para correr Quem vai virar as costas aqui é pôr, vitória, os game escravos não tem muita liderança no geral, então você atacando eles, um pouquinho que seja, eles já querem correr. Deixa eu ver se acham aqui pra mostrar quantos lideranças que eles tem, a rataiada, a rataiada das game escravos, o líder deles é 40, a rataiada é 47, dos nossos soldados que já correm facilmente, eles tem 105, na verdade é que tá com um bônus de alguma coisa aqui, ah por causa do amado de Kisleve lá o bônus, a normal deles então é 90 alguma coisa, 87 aqui ó, enfim, vamos encerrar aqui, então é incontestável, Beleza, eu espero que o exército que veio atrás desse aqui, que é o que tá em marcha tenha sumido também, por ele ter derrotado, afinal quando você derrota um exército em marcha ele some, então eu torcer pra que isso aconteça. É, eles perderam o outro exército inteiro, agora sim, a gente vai atacar esse aqui de novo. Beleza. Criado, responsável pelo vestuário, peraí que eu ganhei outra coisa. Espalda do Tormentador, aqueles que sofrerem o ferimento da lâmina dentada da espalda do Tormentador não conhecerão somente a dor, sua própria mente será destruída por agouros terríveis. Pergaminho da proteção, no pergaminho da proteção há um desenho rude de um escudo de guerreiro, mostrando um brasão desconhecido de um reino muito esquecido. Sanguidor criado, responsável pelo vestuário, boa aparência e apresentação de seus patroões, o criado é imprescindível para os nobres que sabem o que quer. Eu vou vir até a fronteira aqui, mais ou menos, eu vou acampar, porque no próximo turno a gente vai pra cima de fosso fernal. Tá aqui que isso aqui dá, o descidente do urso, imaculada mais dois, interessante. Ahn, que nível que a gente pode pegar o nosso manta aqui, nível 9. E a espada no 13. Não tem senhores incorporados ainda, esse aqui não vai me ajudar em nada. Esse aqui também não. Eu vou pegar a descidente do deus urso. Os quilos levitas são conhecidos por serem rígidos e ferozes. Quando despertados em batalha, devido a sua natureza fria, eles não se assustam facilmente. Ok, eu vou pegar esse aqui então. O Nestor, você também pode se aproximar aqui, você vai ajudar no cerco, obviamente. Como eu não posso botar mais unidade pra ela, eu vou botar mais pra você. Eu sei que minha renda vai ficar negativa com esse investimento que eu fiz aqui agora. Mas vai ser útil. Depois a gente só tem que pegar o Forte Stragov e acabou a cidade dos scavens. Serão 20 unidades pra gente enfrentar, então isso vai ser uma batalha um pouquinho intensa. A gente ainda tem que se preocupar com a inevitável chegada de uma esfera que vai vir junto com o caos. Vai ser ataque de todos os lados. Eu tenho que ter pelo menos uns 3 exércitos incompletos pra ajudar nas defesas. Considerando que o caos acho que vai invadir uns 5. Tá, que quer atacar o Ulfric que eu vou ajudar. Afinal, eu tenho que brigar com toda a Norska se eu quiser defender realmente o Velho Mundo. Com certeza os scavens vão começar a montar outro exército, mas não vai dar tempo deles recrutar nada até a gente chegar ali. Não sendo alguém que tenha magia, tá ótimo. A gente vai descobrir já já se é alguém que tem magia ou não. É, é um profeta. Complicou, meu querido. O nosso exército não está completo ainda, mas a gente tem que ir pra cima antes que eles montem outro exército. Então o que eu vou fazer aqui é tirar o cavalo da Catarin pra ela poder brigar no muro. Deixa eu ver se ela tem algum problema melhor aqui. Aparentemente não, ok. O Nestor também vai perder o cavalo dele pra brigar ali no muro. Se aproxima aí. Eu não vou ter tempo de construir... Toy de cerco porque senão eles vão fazer uma emboscada com tudo isso que eles têm. E eles têm muito arqueiro, então eu não quero ser emboscada por tudo isso que eles têm. Porque ia ser um saco com o tanto de cavalaria que eu tenho. Que não é muito. Salvou o nível? Salvou, então... Sem mais delonga, vamos lá tentar pegar a capital do Clamofoso. Ok, começando com 12 ventos de magia. Dá pra tentar pegar um pouco mais aqui. Tá, eu vou atacar por essa região aqui porque assim eu posso lotar aqui de arqueiro pra tirar quem tiver aqui embaixo. Mesmo meu reforço vindo do outro lado, eu mando eles atacar por aqui, atacar pelo muro ali. Então meu morteiro vai ficar aqui mais ou menos. Aí ele já tem alcance pra todo mundo que tá ali. Todas minhas cavalarias por enquanto vão ficar protegendo o morteiro. É a função principal de vocês. Espingardeiro vocês não conseguem acertar muito bem unidades mais altas que você. Então vocês vão ficar aqui também protegendo o morteiro. Toda minha infantaria fica aqui. Catarin espera aqui. Meus arqueiros esperem aqui também. Que possivelmente vocês também vão ser alvos dos skames dele. Tá, todos vocês já vão ficar aqui no muro. Deixa eu ver se eu já tenho visão aqui do monge das pragas deles. Aqui, acerta ele. Vocês só vão se aproximar aqui. Catarin também. E arqueiros aqui. Não sei se é meu grupo 1. Quase certeza que eles vão vir pra cima do morteiro primeiro. Que é a ameaça mais imediata pra eles. Assim que eu sair de perto. É, na verdade tá no cooldown a habilidade deles ainda. Vamos lá. Todo mundo subindo no muro aqui. Arqueiros. Se eu me livrar do monge das pragas fácil assim. Vai ser de boa pra mim. Tá, outra cavalaria que serve aqui também. Pode vir pra cá ajudar. Opa, já chegou aqui os primeiros. Todo mundo tá copilando aí esses Steven. Vamos dar brecha. E o morteiro continua atirando lá dentro. Agora vamos jogar uma tempestade de gelo aqui dentro. Junto com uma rajada de vento daqui pra cá. E a gente já elimina pra gente dois grupos inteiros de ratalhada. Não sei onde meu morteiro tá indo, mas... Ok. Vou colocar mais um grupo. Vamos pra cima deles. Nasceram. Tomaram investida. Outro grupo de monge da praga. Não dá pra ver ainda. A gente já pode vir aqui lotando o muro de infantaria né. Espingardeiros podem subir aqui também. Precisa acertar a bobinação da fosfernal que tá lá embaixo. A catapulta ali tá atrapalhando bastante gente. Se a gente subir no muro a gente resolve. Com nossos reforços. Dois casos. Com nossos reforços. Mais um grupo. Dessa vez aqui atrás. Um grupo mais um grupo mais um. A única parte ruim que invadir a cidade de Skarves é isso. Toda hora esquivocando rato em cima de vocês Vamos descer ali vai gente, vamos começar a brigar Catarin pode subir aqui Aqui Vocês Faz a formação do muro ai Quando eu estou tentando posicionar nas unidades você ainda se invade agora Surgiu aqui um monte de Skaven O que você pediu? Estou preparado! Para o Empire! Se você fizer do Distor perder algumas unidades eu nem ligo muito, eu só ligo se eu perder a Catarin mesmo Quer saber só onde está o outro grupo de Monjos da Praga De qualquer forma vamos seguir colocando escadas em todos os lugares Não vamos conseguir defender dois lugares ao mesmo tempo né Já foi acho que umas quatro convocações deles Aqui estamos quase conseguindo conquistar a parte debaixo do muro e não tem tanta infantaria para defender Tiveram que dividir as forças Oh nossa E agora estamos derrubindo o Selecão! Com uma defesa! Com uma defesa Vamo lá, preciso de um Bustlo bem na sala para superham Eu vou invocar aonde esse grupo? Nem sei, vou invocar a parte de baixo aqui Vou dar um debuff aqui nesses lanceiros Vocês vão conseguir brigar melhor, agora vai todo mundo passando aquela bobinação ali Vocês, flecha nela Quem tiver para acertar ela, usem Mira aqui nessa natalhada, morteiros, se não você vai acertar a gente Na verdade vem dar uma força aqui, cavalaria, que essa fantaria que está sofrendo Vocês evolucionam para acertar aquela galera que está ali embaixo, vocês vão vir aqui Vocês posicionam aqui também, vocês aqui Vocês continuam batendo aí Não, não vamos descer para bater aqueles montantes da praga Que não dá Agora que a gente vai batendo essa galera, sobe no muro aqui De volta para o lado da Catarin Uma hora esse bicho maior, a gente vai perder muita gente para brigar com ele Vou até mandar os montantes que são mais fortes Vou até mandar os montantes que são mais fortes Não sei se estão montantes Subindo ainda É que meu lanceiro está do outro lado Então não vai dar tempo eles chegarem aqui para brigar O Catarin Joga uma rajada de vento daqui para cá Se eu só conseguir E aí Vai eliminar o grupo inteiro deles Uma tempestade de gelo aqui no meio desses arqueiros Deixe Deixa eles lá Enfoga todo mundo aqui e derrubar agora essa iluminação Quase Vamos descer aqui agora Os pingardeiros ficam aqui para virar aqueles montes da praga ali embaixo Não sei se estão machucados Volta aqui Catarin vem para cá Para dar um debuff ali naquela galera Morteiro para de atirar por enquanto Vem se aproximando para cá Até isso Joga um debuff ali para mim Porque tem umas unidades deles que vão brigar aqui ainda A coisa mais difícil que eles tivessem de matar Morreu Que era a abobinação Vem se aproximando Vem se aproximando Vem se aproximando Os pingardeiros Que a gente consegue ganhar fácil fácil Amarra de vento neles aqui Amarra de vento neles aqui Vem se aproximando Vem se aproximando Vem todo mundo para cá Agora Vocês em quebrar o portão aqui Que vocês estão apanhar de graça A gente precisaria dar uma ajuda do Nestor, porque ele decidiu ir lá brigar com todo mundo sozinho. Se ele ganhar, eu não ia nem reclamar, mas é bem difícil ele conseguir. Na cavalaria, a gente já conquistou os portões, podem entrar aí. Já mataram os monjos da praga, vim pra cá agora. Os outros voedores viram aqui que estão brigando com a gente, mas já estão correndo. Tão precisar de muito mais gente pra botar a gente pra correr. 3.200 Skavens não foram o suficiente. Vamos jogar uma tempestade de gelo no meio desses corredores noturnos aqui. Junto com uma arranjada de vento, clássico, pombo. Enquanto a tempestade rola, a gente espera. Vai lá pegar a catapulta. só pegar a catapulta, matar um general deles aqui, e acabou. Vamo lá meus gospodaros Agora acho que acabou Oh yeah! Conseguimos eliminar a ameaça de Fosfernal Então ela é acirrada Ok, vamos ocupar essa região, embora seja desagradável, eu quero ficar com ela Pelo menos aqui eu to perto das minhas cidades e é mais fácil de conter Vamo tirar você Agora preciso de um nome criativo pra Fosfernal, isso aí eu deixo com vocês Neste turn, vamo colocar pra você Atacar corpo a corpo Não sei se é um General melhor em combate Vamo colocar pra ela o manto de cristal Uma névoa rodopiante de cristais de gelo envolve a tizarina Reperendo os ferimentos mais sérios e confundindo as tentativas de seus inimigos de atacá-la A gente ganha a habilidade tão passiva de um manto de cristal Que em volta dela Ela diminui o bloqueio de produtos dos inimigos, diminui a velocidade, diminui o bônus de investida e a velocidade investida E aumenta imaculado, o que é muito bom pra gente que vai controlar a corrupção aqui agora Ok Plataforma congelada ignora, não vou fazer nada aí Só pra manter um lugar com a corrupção alta, eu prefiro que seja Fosfernal Próximo turno eu tenho os 3 mil aqui que eu preciso Não vou cobrar atributo aqui por enquanto, vamos só segurar Põe um negócio de imaculado aqui A gente vai pegar ali o forte estragove agora Pra eliminar esse clamofoso de vez Antes que os anões de Karakadegai aqui uma tribo de Norse que eu venho pegar Pula situation Para eliminar esse clamor Itê tiete Dê tiete O invece Pula 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 Os Beleza, vai ter rebelião lá na Proíza que eu abandonei né, mas de boa. Então gente, eu vou encerrar essa parte por aqui. Então se vocês gostaram, deixe seu like aqui embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal e não se esqueçam de dar um nome criativo agora para a Fossa Infernal aí para a gente colocar baseado na temática de Kislev, se possível. Então vejo vocês na próxima parte da campanha de Kislev e tchau.